Olá, amados, gloriosos, paz a todos. Hoje, as pessoas só se agradam para o que lhes interessa, para o que é do seu objetivo dela fazer, para que ela conquiste aquilo que ela quer, para que ela faça aquilo que ela deseja, na verdade, né? E daí, o que acontece? Fazendo assim, ela pode desagradar-te, ela pode roubar-lhe, ela pode bater até você, ela pode até matar, é o objetivo dela, ela quer o objetivo dela, ela não se interessa com ninguém, ela só se interessa com o objetivo dela. Daí, na verdade, o que acontece? Ela acaba se esquecendo de Deus Todo-Poderoso, de orar, de agradecer, e principalmente de ir à igreja, ela não vai mais, ninguém tem mais esse objetivo. Portanto, o mundo está assim, as pessoas só querem fazer o que agrada, eles, qual que é o objetivo dela conquistar. Está certo isso? Mediante a palavra de Deus, mediante a vontade de Deus, está totalmente errado. Mas o que faremos? Orar por elas. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Amém.